Vamos chamar a Bruna e vai trazer informações ao vivo aqui pra nós, mais uma vez, querida. Olá, Tony, estamos de volta aqui no Voz do Litoral, trazendo um recadinho especial para as mamães e os papais. Atenção, a informação é sobre o município de Matinhos, porque a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove o teste da orelhinha, que visa avaliação da situação auditiva do recém-nascido. Então, a gente deixa aqui pra vocês o local e também o horário. Atenção, o projeto vai até amanhã, no dia 6, das 7 ao meio-dia. O local é o Centro Municipal de Especialidades, localizado na Avenida Paraná, número 828, no bairro Tabuleiro, em Matinhos. Os atendimentos, eles são realizados por ordem de chegada e os responsáveis precisam levar certidão de nascimento ou RG da criança, carteira de vacinação e também o cartão SUS. É de muita importância esse teste, já que, por meio da realização deste exame, é possível possuir um diagnóstico precoce e necessário também, se necessário, iniciar o tratamento o mais rápido possível sobre as alterações auditivas. Então, esse exame, ele é feito rapidamente e também em dolor. Atenção, então, aos papais e às mamães do município de Matinhos. Levem os recém-nascidos pra fazer esse teste da orelhinha, que é muito importante. A gente fala aqui, novamente, o endereço pra você anotar aí. Olha, é o Centro Municipal de Especialidades, localizados na Avenida Paraná, número 828, no bairro Tabuleiro, em Matinhos, das 7 até o meio-dia. Tony? Muito bem. Obrigado. Importante a informação. Tá bom? Bom trabalho pra você e pro Emerson aí.